Agora sim, um tempo livre, né? Só na ginástica, no derrubar do simbólico de espírito, não é possível, Senhor. Meu Deus, a gente, mãe, nunca tem um tempo. Por que foi dessa vez, Gabi? Eu tenho que apoiar no meu telefone. Gabi, não é possível que você, a irmã mais velha, não tem condições nem de tomar conta da sua irmã por causa de um telefone. Dá um outro game pra ela, pega um trinquedinho ali, mas por favor, ajuda a mamãe, vai. Porque a mamãe tá na hora de ginástica. Minha filha, não tem problema, faz alguma coisa com ela, vai brincar, por favor, tá bom? Agora sim, agora sim, eu acho que eu consigo. Mãe, mãe, mãe. Eu não vou fazer meu exercício. Não, mãe. Eu não preciso, não é possível. Mãe, mãe. O que aconteceu dessa vez? Por que que vocês dois estão brigando? Eu que vou, meu irmão, Senhor. Como assim? Você sabe que vocês são irmãos, pede desculpa um pro outro agora. Não, eu não vou. O que que a palavra de Deus diz? Com bom e consciável que os irmãos vivam em união. Faça a favor de fazer as pazes agora, senão vocês vão ficar de castigo, sem a impede, sem ver televisão, sem a iPod, sem nada, ok? Mãe. Que isso. Essas, essas crianças. Ai, agora eu acho que sim. Agora eu acho que dessa vez, pai. Mãe. Mãe. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não vou fingir que eu não estou escutando isso. Mãe. Mãe. Eu não estou escutando. Mãe. Mãe. Tô. Mãe. O que foi da sua vez, Lavinha? Eu tenho paciência, sua filha não pode chorar não. Meu Deus, mas como assim que ela não para de chorar? As línguas tão boazinhas. Olha que amor de menina. Olha que coisa ali também. Não é possível, você também não. Por favor, faça alguma coisa. Vai, minha filha, brinca com ela. Ela é uma criança tão boazinha, tão amorosa. Ai, senhor, né? Eu estava ali orando, pedindo para Deus. Eu falei com o senhor assim, né, senhor? Eu queria dois filhos, que o senhor poderia me popular somente com dois filhos. Mas a unção foi tanta que o senhor me deu 15. 15 filhos. Oi, minha filha. Cadê minha blusa, senhor? Você está querendo aquela blusa que você não tira do corpo há duas semanas? Como assim que está malhada e eu coloquei para lavar, está no balde? Porque estava limpinha. Como assim? Tem duas semanas que você está usando a mesma blusa. Como você pode me dizer que ela está limpa? Mas é preciso. Pois é, pois ela está no balde. Está no balde. Se vira aí e vê o que você pode fazer. Eu já sei. Eu vou secar com o secador. Ok, minha filha. Não, não, tudo bem. Minha filha, tudo bem, tudo bem. Mamãe vai passar ali para você, tá? No inferno. Não se preocupe. Ok? Com tanta roupa que essa menina tem, as pessoas vão achar o quê? Que essa sujeita só tem essa blusa. Meu Deus do céu. Toma, minha filha. Tá linda, tá? Obrigada, mãe. De nada, meu amor. Ai, meu Deus. Só me ajeitar aqui, né? Mãe. Ah, mais outra. Oi, meu amor. Você se lembrou que dia que é hoje. Não. Fala, meu amor. Alguma coisa? Não, meu amor. A comida não está pronta. Sabe por quê? Olha, a sua irmã veio aqui me pedindo para sair com as amigas e até agora não voltou. A sua outra irmã que começou a gritar querendo 20 dólares. E o seu irmão que saiu e eu falei para ele que ele ia se machucar e acabou que voltou se machucando. E eu, nossa, você veio me perguntar se a comida está pronta? Meu Deus, como pode essas crianças? Não é possível, meu Deus. Essa é a minha, amor. Ai, Senhor. Que aí, Zé? Veia. Veia, seu passado. Mas que dia é hoje? Já sei. Você foi a única que se lembrou que dia que é hoje. Já sei. Fala, minha filha. Hoje você tem seu check-up com o doctor. Como assim que eu posso ter esquecido do meu check-up com o doctor? Meu Deus do céu. É verdade. E agora, o que eu vou fazer? Nossa, muito obrigada, tá? A graça da Deus não era nada demais. O gestal comum, a preocupação, já pensou mais um filho. Meu Deus do céu, misericórdia. Nosso Deus. Pois é. Talvez sejamos uma junção de todas essas mães, liberais, preocupadas, despercebidas, dona do lar, economista, brigona, superprotetora e cuidadosa. Mas de uma coisa eu tenho certeza, mãe é única. Mesmo que às vezes erramos, tentamos acertar. Queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Nós os amamos e esse amor é um dom de Deus. Ai, você tem um jeito pra mim. Obrigada. Ai, eu pensei que você fosse esquecer do meu dia. Mas, ai, eu amo todos vocês, tá? Um cada um de uma maneira diferente. Agora as crianças vão agradecer a suas mães por que elas desejam. Obrigada, mãe, por tudo que você fez por mim. Obrigada, mãe, por tudo que você me deu. A vida que eu tenho com minha família e meus amigos. Obrigada, mãe, por cuidar de mim. Obrigada, mãe, por tudo que você fez por mim. Obrigada, mãe, por tudo. Obrigada, mãe, por tudo que você tem. Obrigada, mãe, por todos os sonhos que você realizou em mim. Obrigada, mãe, por todos os sonhos que você fez por mim. Obrigada, mãe, por todos os sonhos que você fez por mim. Obrigada, mãe, por ter realizado emoções e imitado a Rebeca. Obrigada, mãe, por todos os sonhos que você fez por mim. Obrigada, mãe, por tudo que você fez por mim. Obrigada, mãe, por todos os sonhos que você fez por mim. Obrigada, mãe, por todos os sonhos que você fez por mim. Obrigada, mãe, por todos os sonhos que você fez por mim. Amém. 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 Amém.